Bem-vindos ao canal Engenheiro em Casa por Diogo Souza. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui, curta, compartilhe e deixe seu comentário. O vídeo de hoje eu estou trazendo a novidade para vocês, justamente como utilizar esse instrumento aqui que nada mais é que uma serra circular, vulgo maquita, chamado de maquita. Maquita geralmente o pessoal atribui o nome por quê? Porque a marca, a marca do instrumento. Então, primeiramente eu queria estar aqui mostrando para vocês um detalhe. Eu estava serrando aqui o quê? Um pedaço de madeira. Madeira, tem o tipo de material que você necessita de disco específico para você serrar madeira. Aqui, mostrei para vocês mais de perto. O disco de madeira, esse daqui perfeitamente embolado, é um disco dentado, está vendo? Com os dentes espaçados aqui, ele tem 24 dentes, eles são espaçados entre um e o outro e tem vários outros tipos de disco de madeira. Mas eu estou trazendo dois tipos de disco, especialmente para vocês. Por que só dois, Jogo? Porque são os mais utilizados em obra na construção civil, de forma geral. É o disco de madeira. Diogo, para que serve esse disco de madeira? Só para cortar madeira e um pedaço de cano ou outro tipo assim de plástico, né? Aqui, outro disco muito utilizado. Disco de ferro. Então, disco para cortar ferragem. Aqui, você pode utilizar também na sua serra circular disco. Ele cabe perfeitamente. Então, eu vou mostrar aqui como que eu troco o disco, como que funciona manusear aqui esse aparelho aqui. Primeiramente, cuidado. Desligar da tomada. Aqui, ó. Antes de você mexer, desligue da tomada. Antes de trocar. Tirou da tomada? Detalhe aqui mais perto para os senhores verem. Então, senhores. Desliguei da tomada. Aqui, ó. Desligado da tomada. Perfeito. A serra circular de vocês vão vir. Duas chavinhas. Que é justamente uma chavinha que vocês vão colocar aqui, ó. Aqui. E vocês vão ter que deixar aqui travado, ó. Vocês só tem que verificar o lado correto. Colocou aqui, ó. A chavinha. Encaixou. Segurou. E para o outro lado, vocês vão utilizar o quê? Uma chave que vem, que é a chave alien. Pegou aqui, ó. E aí. Vou desapertar agora para tirar o parafuso, ó. Coloquei a chavinha aqui, ó. Uma para segurar aqui, ó. Pronto, ó. Tirando o parafuso, ó. Desenroscou esse parafuso, ó. Cuidado para não perder o parafuso. Ó. Detalhe aqui. Mostra para a chave. Tem que ter muita atenção com essa peça que sai aqui, ó. Tem um lado certo de encaixar. Então aqui, ó. Coloquei. Vou tirar aqui o disco, ó. Tirei o disco. E agora, Jô? O que é que eu faço? Eu vou colocar um disco de ferro aqui para os senhores verem. E vou estar trabalhando com ele, cortando um pedaço de ferro aí para os senhores verem. Aqui, ó. Vou vir aqui primeiro. Vou encaixar aqui certinho, ó. Perceba que ela tem um dentezinho aqui, ó. Justamente então a peça aqui, ó. Do lado de dentro também, tem um lado certo, ó. Ó lá. Encaixei aqui. Vou girar aqui o parafuso, ó. Ó. Vou girar. Vou girar. Essa chave eu deixei de um lado. Agora é do outro, Diogo. Eu estava girando para lá. Então, agora para eu apertar, eu tenho que deixar essa chave aqui, ó. Essa. Essa daqui, ó. Eu vou deixar para cá, ó. Para cá. Porque eu vou estar fazendo o quê? Força nesse sentido. Ó. Justamente o quê? Para estar travando. Vou estar apertando, ó. Apertei. Aqui, ó. Verifica o disco aqui, ó. Está apertado. Agora, depois que você utilizou, você apertou, você pode ligar na tomada. Ligou na tomada. E cortar um pedaço de aço aqui para os senhores. Aí, ó. Funcionando normal, ó. Cortar um pedaço de aço aí. Ó, vergalhão. Vou estar apoiando aqui, ó. Parte, ó. Da mesa, da maquita. Ó. E aí, senhores. Cortei o vergalhão aqui. Justamente utilizando o quê? Uma serra circular aqui. Então. Agora, mais um detalhe nessa serra aqui, mostrar para os senhores. Vou desligar aqui da tomada, tá? Sempre que tenha esse cuidado. Toda serra circular, ela tem a mesa. Essa mesa é justamente essa parte metálica aqui. Ela se apoia aqui na bancada. Percebam. Aqui eu regulo o quê? Altura. Então, eu pego aqui, senhores. Vou afrouxar aqui, ó. Esse lado aqui, ó. E vou aumentar a distância do disco para a mesa. Para vocês cortar bem fininho. A estrutura, você esquece. Você quer dar só um cortezinho aqui, ó. Você vira aqui, ó. Colocou. Vou apertar, ó. Então, aqui, ó. Se eu quiser fazer um cortezinho bem fino, eu acerto a mesa. Ajusto. Percebam, ó. Ela vai cortar a distância aqui, mais ou menos, de 3 a 4 milímetros, esse disco aqui. Então, esse ajuste, você tem em toda a serra circular. Então, senhores, gostaram? Esse foi mais um vídeo do Engenharia em Casa, por Diogo Souza. Não deixe de se inscrever aqui. Não deixe de curtir e comentar. Esse foi mais um vídeo. Muito obrigado. E aí